Nasce o sol a torre de julho, brilha mais que no primeiro... Vamos saber que a Juan Cleandro, coleógrafo Bruno Santos, número de componente 55, histórico, nascida em 2002, a Olímpica é pé-pé-pé-pé-pé-maiana, tendo disputado mais de 40 campeonatos e ganhado 32 vezes. Mensagem, serviço e totalmente medo com a formação da sociedade em que vive. E Deus é ex-Olímpica, ex-Juramento! E Deus é ex-Olímpica, ex-Olímpica! 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 E Deus é ex-Olímpica! E Deus é ex-Olímpica! E Deus é ex-Olímpica! Abertura 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 Vamos à partida olímpica! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma